Galera, chegou o dia de testar o FIFA 23 no Nintendo Switch. Eu falei pra vocês que estavam pensando em gravar uma série de FIFA 23 jogando no Nintendo Switch lá no meu canal secundário. Pode ser isso que aconteça ainda. Porém, vamos testar aqui nesse canal pra gente ver como que tá o jogo. Tá desde o início aqui, ó, abrindo lá do início, mano. Temos o início no jogo exatamente agora. Já deixa o like e se inscreva no canal porque ajuda bastante, tá? Aí, se você tem Nintendo Switch e tá em dúvida se compra o FIFA 23 ou não, assista esse vídeo aqui. Pode ser que ele te ajude um pouquinho na sua decisão. Então, ó, tem em português. Aqui as cores do fundo exatamente igual ao do console e do PC, né? Não tinha por que ser diferente, inclusive. Eu tô jogando com esse controlezinho mesmo. E de início não tem aquela apresentação que tem, né, do console e do PC. A apresentação que eu digo é aquele jogo de abertura, né? Que você pode escolher aí uma menina, a principal do Chelsea, esqueci o nome dela, né? A menina propaganda do jogo e, no caso, o Mbappé também. Aí você escolhe um dos dois, faz aquele jogo de apresentação e depois vai pro menu. Aqui no Switch já vai direto pro menu. Bom, então, de início a gente tem que escolher aquele time que você quer acompanhar aqui, né? Eu vou botar, sabe qual? Botar o City. Então, aqui temos o menu do FIFA. Tá funcionando bem rapidinho, mano. Eu pensei que ia estar um pouco mais lento, mas não, ó. Tem temporadas locais, dá pra você jogar com seus amigos, né? Tem temporadas aí também em modo tradicional. Tem Ultimate Team, pra quem tem dúvida, né? Champions League aqui também. E, obviamente, modo carreira. Vamos fazer uma partida aqui, um jogo rápido. Aqui um pouco diferente do que eu tô acostumado no console e no PC. Mas nada muito diferente, né? Só um pouco mesmo. Vamos fazer um City contra Arsenal, né? Os dois que tão brigando aí ponto a ponto na Premier League. E se liga, graficamente, obviamente, não vai ser igual o do Play 5, Xbox novo e também do PC, né? Porque não dá nem pra comparar com o Nintendo Switch, mas tá com o gráfico bonitinho olhando aqui, né? Deixa eu ver aqui o gerenciamento do time. Um pouco diferente, né? Campinho diferente e tal. É pouca coisa também. Pensei que ia ser igual, mano. Mas a parte do visual. Não vou mexer em nada no time, não. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos botar 4 minutos. Deixa eu botar aqui, mano. Não vou botar no lendário, não, tá? Vamos botar no internacional, porque jogando com esse controle do Switch aqui eu não me garanto muito, não. Vamos botar noite também. Pra ver a iluminação aqui, como fica o campo noite. Bolinha é da Premier League, perfeito. E vamos pro jogo. Modo arena aqui pra você ficar jogando enquanto carrega o jogo. Modo arena, não. É meio que modo treinamento, né? Já dá pra ir pra partida, inclusive. Larração em português, tá? Obviamente. Mas pra quem não sabe, tá aí. Cara, por incrível que pareça, esse gráfico tá me surpreendendo. Como eu falei, não dá pra comparar com os consoles de nova geração. Até com o Play 4 e o Xbox aí. Tem tanto Xbox que eu nunca mais sei o nome do Xbox, mano. Mas enfim, com a geração do Xbox passada. Mas mesmo assim, pro Nintendo Switch tá bonito. Tô achando bonito, mano. Com certeza deve ficar mais bonito ainda jogando na sua mão, né? Com a telinha menor. Principalmente no Switch OLED. Mas tô gostando aqui. O gramado tá legal, velho. Meter um gramadão bonito, igual na nova geração. Também não tem aquelas cenas todas de abertura. Mas, por exemplo, ó. Gabriel Jesus tem a tatuagem dele ali. A face, os jogadores estão com a face. Essa parada realmente não muda nada mesmo. Mas legal que tá aqui presente no Switch. Acho que dá pra fazer um modo carreira legalzinho. Vamos lá. Vamos ver essa jogabilidade agora, rapaziada. Bate. Nossa, tá muito rápido. Que golaço, mano. Então toma. Então toma a dancinha da bundinha do Haaland. Mano, que paulado. Será que tem o power shot? Vou testar depois. Bolaço. Cara, a jogabilidade tá rápida. Tava meio que acostumado a jogar no Play 5. Não tava esperando pra essa velocidade toda. Mas tá legal, tá? Assim, acabei de começar a jogar. Mas tô curtindo, por incrível que pareça. Tô gostando bastante. Eu acho pra galera que só tem o Switch. E gosta de jogar futebol. É uma boa. Tá legal. Bora. Ó, os dribles. Deixa eu fazer o passo aqui. Vou fazer aquele passo diferente que ele faz meio que de três dedos. Vamos ver se tem. Acho que não tem não, hein. Não tô conseguindo fazer aqui não, por enquanto. Ele não mandou ainda. Uma hora a gente acerta isso aqui. Aqui no meio. Ó, o Haaland passando de novo. Tá aqui. Rodri. Boa bola. Boa. Não sei se tem todos os dribles também. Vou testar mais aqui. Boa, De Bruyne. Tá bem fechadinho o Arsenal. Soltei a... Eu acho que não tem o power shot. Eu acho que não tem o power shot. Pelo menos tentei dar agora, não foi. Boa. De novo. Vamos tentar de novo. É, acho que não tem mesmo, Marcos. Power shot não está presente. Só se tem alguma configuração diferente aqui, mas não tá rolando. Boa bola. Chegou o Gabriel Magalhães ali pra roubar. Bora pegar aqui. Driblado. Boa. Olha aí, ó. Colisão bonitinho. O jogo tá rodando bem fluidinho. Bem otimizado pro Switch. Tá muito bom, Marcos. Não tô zoando, não. Agora eu não sei se tem... Todas as opções que a gente tem no FIFA 23 de... De console que a gente tá acostumado, né? Play, Xbox e até PC. Tipo, aquele tipo de corrida, não sei se estão aqui presentes. Que no FIFA 23... A gente tem três tipos de corridas diferentes, né? Mas tá bem da hora. Tá fazendo mais um golzinho. Aí, aí. Ele tá acerrado. Driblou. Boa. Driblou de novo. Não consigo fechar a marcação. Boa. Rubem Dias. Vem aqui. Bola pro Haaland. Dominou bem. Driblou. Pegou o Ransdale. Opa. Olha o presente, então. Boa. Chuta. Quase, mano. Que sai um golaço. Olha lá. Haalandinho brincando na cara dos zagueirões ali do Arsenal. E o Bernardo Silva batendo ali e o goleiro pegando. O escanteio também é diferente, ó. Não é igual... O dos consoles. Se liga aí. Então, isso aqui eles não mudaram, não. O escanteio. O prêmio que deve estar a mesma coisa também. Jogador saindo de campo. Mas assim, o jogo tá bem fluido. A jogabilidade tá legal. Eu não esperava por isso. Eu esperava que a gente teria um... Tipo assim, o jogo deveria estar rodando ok. Mas tá rodando melhor que eu imaginava. Por incrível que pareça, mano. Tá bem gostosinho de jogar no Nintendo Switch. Fica a dica aí pra quem curte futebol e às vezes só tem o Nintendo Switch. O problema é que o jogo tá com preço cheio, né? E é caro. Mas eu acho que tá valendo, mano. Ainda mais que no Switch você não tem outra opção, né? Porque não tem o eFootball. Então eu acho que é só o FIFA aí de futebol. Substituição do time deles. Agora, se você me perguntar, Lucas. Comparando o FIFA 23 com o FIFA 22 no Switch. Aí eu não sei te falar porque eu não joguei o FIFA 22 no Switch, mano. Só realmente o FIFA 23. E aí eu não sei se temos muita mudança ou não comparando com o FIFA passado. Mas só pelo fato de não ter mudado o escanteio, né? Às vezes tá rodando já assim no FIFA passado também. Na trave. Acabei perdendo. Linda roubada. Boa, Cancelo. Nossa. Era pra ter cruzado, mano. Era pra ter cruzado. Eu sem querer chutei. Opa, driblou bem. Não conseguiu me fechar aqui. Agora o Arsenal tá vindo pra cima e tá difícil. Parar os caras. Boa jogada. Vai, meu goleiro. Boa, Ederson. Caraca. Olha isso. Quase entregando ouro. Eu fiz aquele gol no comecinho. Acho que foi pura sorte, mano. Logo no início. Olha o Foden. Opa. Vai passar aqui, Foden. Boa. Tá impedido. Bom drible. Ai. Olha o Haaland. Tentou proteger, ele não deu. Boa, roubada. Ah, foi nada, gente. Mais substituição do time deles. Falta pra ele. Será que vamos mandar a bola lá na área? Olha o Partos aí. Mandou. Boa. Quem sabe um contra-ataque. O Haalandi. Quase que a gente consegue botar na frente e disparar. Tomamos. Pra fora, Gabriel Jesus perdeu, mano. Cruzamento. Cruzamento do Zintinco. Olha lá. Que gol perdido. Escapamos bem. Olha o Haaland lá na frente. Era no Haaland essa bola, né? Boa jogada. Ah. Finalzinho de partida. Mais um golzinho? Será, mano? Boa. Recebe Cancelo. Tá bem marcado. Vou roubada agora. Haaland protegeu. Bem marcado aqui. Tá aqui. Aqui. Olha o De Bruyne tentando escapar onde eu. Tá acabando a partida. Vamos aproveitar e dar uma olhadinha aqui na face dos jogadores. Ó, modo replay, rapaziada. Pra gente ver aqui o gráfico de pertinho, então. Primeiro, deixa eu tirar esse... Ó, a bola de pertinho aí, ó. Bola no detalhe bem bonitinha também. Gramadinho também. Um gráfico bem legal. Vamos ver aqui os jogadores. Ederson no detalhe. Até a iluminação tá legal. Se liga. Até a iluminação tá boa. Jogador com o uniforme bem sujo também. Ficou bom, mano. Temos aqui o Walker. Rubem Dias. Laporte. O Rodri. Na verdade era o Cancelo. Esse é o Rodri, né? O Mito. De Bruninho. Joga muito. Temos o Gundogan aqui. Não tava com uma face... Uma expressão das melhores, mas... Tá aí a face dele. Bernardo Silva, português, que joga muita bola. Aí, rapaziada, ó. E ele? Ralandinho, né? O cara do time. Junto com o De Bruyne. Na verdade tem vários caras do time no City, né? O time é muito bom. Detalhe do estádio aí também, hein? Realmente bem bonito, mano. Não esperava isso não, tá? Tô curtindo bastante o que eu tô vendo. Folden passando mal. Comer uma feijoada e foi jogar. Isso que acontece quando você faz isso. Então não faça mais... O goleirão do Arsenal, o Ransdale. Temos aqui... Eu não sei quem é esse aqui. É o White. Esse está com problema... No nome dele. Mas deve ser o Salibá. Aqui o Gabriel Brasileiro. Não está com problema no seu nome. Aqui o Zinchenko. O Partey. Bom jogador. Esse aqui nem se fala, que é o Saka. Gabriel Jesus está bem da hora, né? O Gabriel Jesus está bem legal. O Camisa 10 do time, que é o Odega. Não está com faça escaneada. Não sei porquê. Ah, na verdade o Smith-Howe, né? Nossa, eu viajei. O Odega é outro número. Temos aqui esse jogador. Vou ter que espiar aqui, mano. Sambi. Pelo menos é o que está escrito ali. Aqui o Fábio Vieira, português. E o Juizão. Está aí, ó. Juiz no detalhe para vocês também. Mano. O gráfico até que me surpreendeu. Confesso aí para vocês. Final de partida. Já vencemos aqui o amistoso. O golzinho dele, né? O Ralandinho fez a boa para a gente. Deixa eu ver se tem alguma outra cena aqui legal para a gente observar. Que normal, né? Os jogadores comemorando a vitória. Ederson cumprimentando ali a galera. O que eu notei aqui é que não temos, eu acho. Ou temos? Ah, temos arena sim. Arena de treino. Está aqui, ó. Então aqui você pode treinar. Cara, para o incrível que pareça. Essa câmera aqui deve estar rodando em 60 fps. Que está muito fluido. No FIFA de console. No Play 5 e no Xbox novo. E até no PC. Não roda assim tão fluido nessa câmera aqui. Eu estou chocado, mano. Eu vou fazer uma autocarrida de jogador no Switch. Bizarro. Está rodando muito bem, mano. Aí, ó. Tentar o gol. Depois tem que ver em uma partida mesmo. Mas deve rodar lisinho assim. Porque está rodando já aqui no modo arena. Mas então. Se liga. Vou meter aqui. Power Shot. Ó, não tem. Não tem Power Shot. Eu acho que os dribles novos que a gente tem no console e no PC também não tem aqui no Switch. Estou tentando dar aqui. Os dribles não vai. É, não tem mesmo. O goleiro pegou bem. Vou tentar fazer um gol de fora da área. Vai. Golaço. Que isso. Vamos ver o pênalti. Tem até replay. Caraca, tem replay no modo arena? Estou chocado, mano. Se tem no outro, nem me lembro. Mas acho que não. Vamos ver o pênalti. Como que está? Eu consigo mexer o jogador. É, mas... Estou louco. Tentar fazer o gol. É, não é a mesma cobrança do FIFA que a gente está acostumado no Play 5 e tal. Não consigo nem ver onde estou mirando, mano. Quero só fazer um gol para a gente ver aqui. Oxi. Bate no meio, vai. Pegou o goleiro. Rolou o gol de rebote, mas não consigo marcar um golzinho de pênalti ainda. Agora vai. Aí. Aí, ó. Replayzinho, ó. E aí eu venho no replay e olha só que bizarro. Não aparece, mano. Aparece o menu do jogo. Que doideira, mano. Vamos ver a falta agora, mano. É a falta igual do FIFA passado. É, então não temos vários sistemas que a gente tem no FIFA 23 de console e também do PC, que é uma pena. Mas o jogo está rodando bem. Está rodando muito bem. Inclusive, até o menu da arena é mais capado. Se liga, só tem isso, né? É meio que igual do FIFA 22. Entrei no modo carreira jogador aqui com o Anthony, só para a gente ver se realmente naquela câmera ali de jogador, tipo rumo ao estrelato, vai rodar legal durante a partida. Então vamos fazer uma partida aqui com o Anthony. Manchester contra Leipzig. Agora apareceu aqui a setinha, ó, no treino. Vamos ver, rapaziada. Ó, estou com o Anthony aqui e parece que aqui não está rodando tão fluido como estava na arena, né? Aqui já cai o FPS, mas está legal também. Estou pedindo a bola ali, ó. Olha que o Anthony, ó. Tentou botar na frente e perdendo. Conseguimos recuperar. Eita, eita, vasqueira. Eita, mano. Está tudo errado aqui. Lá vem os caras. O cruzamento tem que tirar daí. Vamos chamar a responsa aqui na ponta. Se a gente conseguir ficar com a bola, né? Aí. Oxi. Agora vamos. Agora a gente arrancou. Olha o Anthony. Olha que da hora, mano. Que é esse maluco aí, mano? Que é isso? Que é esse cara, mano? Correu muito. Bola pra gente de novo. Agora toquei bem. É o Cristiano Ronaldo? Aí não vai ganhar na velocidade. Bola pra gente. Já levou o Vi. Boa bola. Fizou uma finta. Tentei o cruzamento, não deu. Vai, 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 Casemiro. Vai descendo. Tem apoio. Bruno Fernandes com ela. Vou tentar o chute colocado. Boa chegada. Boa chegada, mano. Vamos lá, ó. Toquei ali no meio. Ninguém foi, né? Bruno Fernandes e o Cristiano Ronaldo saíram da bola os dois. bandidos, canalhas. Só pra minha nota piorar aqui. Ih, deblou fácil. Nossa, que moscada ali de todo mundo, mano. Yannick, o cu não perdoa. 1x0 pra eles aqui, cara. Olha isso, que fominha. Meu Deus do céu. Vamos tomar mais um. Pensei que tinha sido. Agora, agora, agora. Contra-ataque. Não, filho. Por que jogou pra trás? Que isso, mano? Agora, agora. Vamos ver se o time consegue armar alguma coisa. Nossa, o time joga muito mal. Tá, acabou o primeiro tempo aqui. Nossa, inteligência artificial tá péssima do nosso time. Os caras tão jogando nada. Tão jogando pra trás ali o tempo todo. Queria fazer um golzinho aqui, rapaziada. Não sei se vamos conseguir. Queria pender do time. Olha o passo errado já. Olha, vai passando todo mundo. Ninguém para. Olha o Casemiro ali, poder ter feito o bote. Tira a bola alguém, pelo amor. Vai, Casemiro. Dá o carrinho aí. Nossa, mano. Pedi a bola aqui. Já toquei no meio. Bola pra gente. Boa bola. Vai cruzamento, filho. Bola nossa. Boa. Aí o cara se perdeu. O Juizel falta. Falta pra gente. É a chance. Eles estão fazendo substituição. Cristiano Ronaldo na bola. Nossa, quase. Roubei a bola. Vamos bater. Antony. Gol na vida real. Ele tem marcado gols. Aqui ele também deixa o dele. Uma bubeada da zaga ali do adversário. Bateu cruzado com a perna ruim, né? Com a perna direita. Bateu bem. Sem chance pro goleiro. Entrou o Redford, saiu o Sancho. A gente tá na marcação aqui. Ai. Golaço. O Gavardial mandou no ângulo, tá? O cara brincou nessa cabeçada. Tava tão feliz que a gente tinha feito um gol e tinha empatado a partida. Com recuperação. Vamos lá. Tamo lá no segundo pau. Cristiano Ronaldo tava impedido. Tava impedido, Cristiano Ronaldo. Aí. Boa bola. Vai, 6x7. Cruzamento. Sancho. Não. O Rash foi cabeçou. Fecha, fecha, fecha. Quase ganhamos. Fazendo marcação aqui. Boa. Ó o Cris. Opa. Quase derrubou o Cris ali. Foi falta. Tem o nosso lateral aqui, ó. Dando opção. Passou errado o Vambissaka, né? O cara ficou com a bola ainda, mano. Ó o Cris ali, ó. Boa. Acabou do Fernandes, na verdade. Boa tabela. Ai, quase fiquei com a bola. Talvez o último ataque. Tô sozinho. Ah. Boa bola. Vambora. Vambora, vambora que é o último ataque, talvez. Ai. Perdeu. Perdeu a bola. O Antônio tá cansado ali, eu já até sentiu. Enfim, galera. Infelizmente, jogando nessa câmera na partida, realmente fica aí em 30 fps. Na arena fica até 60 fps. Me surpreendeu. Mas, cara, no geral, tá rodando muito bem o FIFA aí no Switch. Pra quem tinha essa dúvida, pode ver aqui como que tá. Eu curti. Sinceramente, eu curti, tá? Espero que vocês tenham gostado também. Tamo junto e até o próximo vídeo.